Se inscreva no canal e ative o sininho, seja membro e tenha direito a vários benefícios. E deixe o like se você gostar do vídeo. Algo respeito merecerei, pelo jeito que sou. Mesmo de nobertoza e o que levou a minha morte, não importa onde estou. Pela emoção me levarei, só eu não ficarei. Este é o mantra, é minha vida, com a qual você brinca até a noite acabar. Chegado por fogo, a paixão queimará, indo do inferno ao céu tudo brindará. A loucura é o meu vício, esse hotel é o meu refúgio. Sei que pra sempre teremos razões para pecar, respiro fogo, então deixo minha alma queimar. Essa sensação é o meu vício, bem maior que o edifício. Sinto que esse sentimento nunca pode acabar. Se entregue, deixo mal em você te dominar. E você se apaixonou, fundo no abismo você desceu. A chuva te purificou, tão lalamente o que perdeu. É que se soporá, ainda em se comportar mal é o que todos querem afinal. Você saberá, coragem pra levantar e a mim poder se juntar. Você quer isso, eu sei, você vai gostar. Podemos ter tudo até a noite acabar. Poder e dinheiro, minha audácia morar. Vivo do inferno ao céu tudo brilhará. A loucura é o meu vício, esse hotel é o meu refúgio. Sei que pra sempre teremos razões para pecar, respiro fogo, então deixo minha alma queimar. Essa sensação é o meu vício, bem maior que o edifício. Sinto que esse sentimento nunca pode acabar. Se entregue, deixo mal em você te dominar. Se entregue, deixo mal em você te dominar. Essa sensação é o meu vício, bem maior que o edifício. Sinto que esse sentimento nunca pode acabar. Se entregue, deixo mal em você te dominar. A tristeza é o meu vício, até que acabe os fuxicos. Em minhas veias há um outro veneno a correr. Que reside da dor em uma dose de prazer. Dependente é meu vício, pareço bem, me sinto horrível. E eu sei que eu sou problema no inferno ou no céu. Talvez não seja tão terrível estar neste hotel.